Moçambique é uma nação do sul da África banhada pelo Oceano Índico. O país tem 29 milhões de habitantes. É formado por 11 províncias, entre elas no norte do país, Cabo Delgado. A província de Cabo Delgado tem uma população de 2 milhões e 300 mil habitantes. Sua capital é Pemba. No norte da província de Cabo Delgado, nove distritos estão enfrentando uma guerra desde 5 de outubro de 2017. São as seguintes localidades. Moeda, Palma, Mocimboa da Praia, Nangade, Moidumbe, Macomia, Meluco, Quisanga e Ibo. Região com aproximadamente 600 mil habitantes. Há três anos, esta província, rica em gás natural e outros minérios, enfrenta esta guerra. Nesta região, está sendo feito o maior investimento para a construção da chamada Cidade do Gás. A região norte tem sido alvo de vários ataques. São milhares de pessoas raptadas, aldeias inteiras abandonadas, muitas pessoas assassinadas. Os pobres moradores destas aldeias têm que fugir, deixando para trás sua plantação, as machambas e o pouco que tem. Muitos veem suas casas incendiadas. Prédios públicos queimados, hospitais destruídos, pequeno comércio saqueado e queimado. Esta guerra já fez mais de 400 mil deslocados. A situação nos acampamentos é algo desolador. Nas últimas semanas, centenas de pequenas embarcações têm trazido milhares de pessoas que moram perto do litoral para a cidade de Pemba. Esta é uma nova realidade que estamos a enfrentar. O que estamos a pedir? Primeiro, vamos intensificar nossas orações pela paz em Cabo Delgado. Segundo, repasse para seus contatos esta realidade, este filme que você está a assistir. Esta guerra estamos sofrendo há três anos e muitas pessoas não têm conhecimento. Terceiro, se possível, participe de alguma campanha em favor das pessoas atingidas por esta guerra. Isto para colaborar no trabalho humanitário que é desenvolvida por diversas organizações, entre elas a Cáritas da Diocese de Pemba. Cabo Delgado quer paz. Cabo Delgado quer paz. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto